Chegou a nossa quarta-feira e chegaram eles, Família Hora! Eu sou o Thales e agora vai pra mais episódio do nosso December 2. E vamos embora, gente, do último episódio, aquele bafão do diretor. Meu Deus, gente! A parte mais difícil do jogo, mas a gente não vai desistir. E vocês me falaram aí, gente, o problema, o grande problema, sabe o que foi? Porque quando eu botei lá pra chamar o diretor pra jantar, não tinha comida servida. Aí bugou tudo, pelo amor de Deus! Então presta atenção, presta atenção. Eu já chamei ele de novo, se não me engano, aí a gente vai barbarizar. Já serve a janta, deixa a janta na mesa. Aí eu chamo o homem pra comer, que aí ele vai comer. Se bugar de novo, aí meu filho, adeus, um negócio de... É, pelo amor de Deus. Então, gente, se você tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thales, já deixa o seu grande likezão, gente, se inscreve pra você não ser inscrito. E compartilha com os miglis que me assistiram The Sims Core Island, que aqui a gente tem vídeo novo com a deus de uma mulher, pelo amor de Deus. É de segunda a sábado, é surdo de sorte, é surdo de gameplay, então se bora, vai. Ai, gente, o bebezinho também, ó, vai já crescer em um segundinho. Eu acho que ele cresce hoje, um segundinho. Ó, o bicho... Eita, o FPS. Pronto, ajeitou. Segundinho vai crescer hoje. Ó lá, oitinho, ajeitando as coisas de casa. Meu filho, não se preocupe, viu, amor? Mamãe vai de novo ligar pro diretor. Ele vem às 17, né? Não lembro se eu liguei, ó. Mas de qualquer forma, quando der umas 7 horas, eu ligo. Hoje, Orina, estará em casa? Não estará. Mas vai estar sim, vai tirar foto. Vai sim, ó, filho, porque Armando Cox não sabe fazer as coisas direito não, viu? Se for depender disso, vamos logo ligar. Como é que faz, hein? Trabalho, já diga logo que tá passando mal. Ai, tô meio passando mal aqui, mulher. Tô malzinha, assim, tô meclosazinha. Tô rouca, tô rouca, não dá pra ir hoje, não. Largar o emprego, pelo amor de Deus. Ah, acho que é só quando tá na hora de você ir, né? Ou então você falta o emprego, aí que você liga. Entendi, hein? É, então não vai rolar, então cancela, tá? Tá, seguinte. Não temos ainda como fazer o tal do negócio lá, né? Café da manhã, é. Por que eu vou... Você viu bandeja, não. Por que eu não volto pra ela estudar mais um pouquinho esse culinário? Estuda mais um tiquinho pra nós. Ler um livro, culinário. Estuda mais um pouquinho pra gente, coisa rapidinha aqui pra gente. Cadê Armando? Armando muito bem deitado, viu, filho? Dormindo. Muito bem tranquiloso, dormindinho. É, se banca, viu? Viu? É, gente, outra coisa. A gente, depois, quando o menino crescer... Vamos ajeitar que eu cortei um deles. Se não tá achando que essa cara tá pequena, é pra eles, hein? Mas eu não lembro se no decimador eles conseguem mudar de casa. Cada galera propleso, decimos dois. A gente consegue se mudar, hein? Tipo, ligar aqui, assim, pra gente. Só uma dele... Tarefa ele já fez. Põe o seu PC, venha. Vem falar com a sua paquerinha. Os seus, as paqueras, ele. É só homem. A Lili. Cadê a Lili? Tá aqui, não, Lili? Tem quatro horas da manhã, né? Ai, não, vai dormir. Então vai já pra aula. É, meu filho, eu sei que estou feroz de ter aula. E ele é a mais, ele. Ele é a mais. É, ó. Ó, ele quer flertar, viu? Olha como o oitinho já tá todo, né, moleque? Oitinho. Ó, Guil... Ai, entusiasmo em cozinha. Se quando eu ligo pra cá, eu consigo me mudar. Escrever, procurar imóvel, imobiliária. Comprar loja comunitária. Ah, tem que cuidar pra gente comprar loja comunitária. Tem uma lojinha, né? Mas repara, né? Eu procurei preparar bichos. Navegar em busca de... Corretor. Comprar casa de férias. Ai, tem casa de férias, né? Será que se procurar imóvel, seria pra gente mudar de casa? Agora eu não sei. Ai, mas ela só tá lendo. Não é ler, estudar. Meu Deus. É estudar. Olha, nunca que ela ganhasse um ponto. Mas já tá quase ganhando. Será que veio... Ó, saindo da gestão. Será que veio o tal do peixe? Vai ter que ser no almoço, né? É... Não, mulher, cancela. Tem que ser na hora do almoço. Vem aqui, ó. Banheiro, tomar tudo. É, não. Lava as mães. Lavar as mães e comer ligeiro. Pegar as sobras. Ó, Armandinha. Falar com o segundinho, bichinho. Será que cresceu hoje, hein? Segundinho? A gente recebeu a notícia que... Aquele negocinho que era hoje, né? Eu acho. Eu acho que cresceu hoje a creonça, hein? Vai, ligeiro. Ó, oitinho. 13 dezembro de adolescente, tá? A gente só vai pensar na faculdade. Se não tiver lá, faltando três dias, né? Olha, já vai chegar. Mulher, bicho de anoló... Bicho de anoló... Mulher, tem 144 simônios, mulher. Pra casa. Perdão, viu, mulher? Bichinho, que ela precisa aprender a falar. E eu não ensinei ela a falar. Né? Mas pode ficar que vai dar tudo certo. Viu, anoló? Anoló, esse pessoal, todo começo é difícil, início de carreira, né? Então, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, viu? Olha, o bicho tá ali dormindo, oito horas você vai pra escola, né? Oito horas vai pra escola. É, vou ver o jeito. Se até hoje... Ah, tá, até ali, né? Eu digo assim, até hoje a gente não coisou com o gato lá, de anoló. O gato de anoló. Olha, best friends, ameis. É best friends, segundinho, ó. Quiri, quiri, quiri. Acariciar, segundinho. Olha, tinha aparecido até outros... Ah, tá. Olha, você clica nele. Como ele tá segurando, não aparece. Acariciar, segundinho. Passado. Se arrumar, dá uma sacada... Posar, né? É. Brincar... Deixa eu reparar isso, né? Você vai... Trocar o da fralda, né? Não, mas não dá, não, né? Colocar aqui o bichinho, vai, ó. Vim de banheiro. Pronto, né, Aurina? Deixa eu ver o que eles vão usar. Ó, eu faço o seguinte. Deixa eu só ver o negócio aqui de procurar imóvel. Se é aí que a gente vai pra... Mudo de casa, né? Ó, oitinha, vamos de escola. O diretor vê às 17h. Aí eu vou ligar de novo, porque tá o diretor, né, gente? Eita. Serviço. Ah, se não tá aparecendo é porque eu já liguei, então, né? É, ó. Transporte, maquiagem, conserviço, emédito, trabalho, entregas. Eita, é porque eu já liguei nos episódios, é que eu não lembro. Tá aí, mulher. Eu consigo mudar todo mundo? Tá aí, mulher. Se mudando, se cora ainda. Ah, então é aqui. Pronto, resolvido. Resolvido. É aqui que barbariza. Depois, sabe o que eu vou fazer? Seguinte. Vou construir uma casa para eles. Já vou deixar construída a casinha, né, no off. Pra quando a gente for se mudar. E dessa vez, eu vou fazer na surpresa. Vocês vão ver só quando estiver pronto. E aí, a gente vai se mudar quando já tiver tudo milhões. E eles tiverem dinheiro, no caso, na guardação. Quando eles tiverem dinheiro, tá? Porque eu vou fazer isso. Ai, que tudo! É que eu tava com medo de não dar pra se mudar. Pois dá pra se mudar. Vamos ligeir. O que é que dá esse bug, hein, menina? Quando ele clica aqui, ó. O que é, menina? Pertumbrar só S. Trocar pra agasalho. Eu ainda. Não, isso aqui. Dá pra isso aqui. Tá, as amizades. Olha, tem que fazer... Deixa eu ver quem que tá faltando pra ele fazer amizade. Ah, ele perdeu amizade com o Timóteo Cunha. Depois, liga pro lado do Timóteo. Eu vou ligar pro Timóteo. Vou ligar pro Timóteo, pro Thaline. E para mais quem? Timóteo, Thaline. Nesse aqui tão tudo, né? Liga pro Sanjay, pro Sanjay, né? Pro Sanjay também. Pronto. Ah, a Aurina que tem que enviar as amizades dela. Faz tempo que ela não liga, ó. Tá abaixando as amizades, hein? O Timóteo é o principal, porque eu perdi. Aí, só conversar. Cai, minha filha. Ele já vai ser promovido, viu? Só falta uma amizade. Vai ser promovido hoje. Ele vai às 15 horas pro trabalho. E vai ser barbarizado. E aí, ó. A Aurina também já ganhou um que falta dela. Eita, que foi tudo, viu? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Você fica... Ah, ainda tá com o café da manhã. Porque é 9 horas da manhã, né, mulher? Espera a hora do almoço. Eita, o Charlie latindo, viu? Pelo amor de Deus. Ó, o Timóteo. Vamos subir essa amizade, hein? Não subiu. Ou vou ligar de novo pro Timóteo? De novo. Ai, subiu, subiu. Só conversar. Subiu, galera! 11 amigos, mulher. Passado. Aí, a Aurina falta 2 de carisma. Ele vai ser promovido hoje, gente! A gente tá recebendo quanto? 2.100? A Aurina recebe quanto? 2.540. Mas, filha, a gente já tá estabilizado, viu? Nessa vida, estamos estabilizados. Ele quer criar um ponto de habilidade. Vou mandar ele fazer sabe o quê? Estudar mecânica. Porque talvez quando ele subir ali, vai precisar de mecânica, né? Ixi, já caiu! Valeu, que bem que passou essa? Caiu? Ah, tá. De novo pro Timóteo, que é pra não perder. É, é pra não perder, viu? Pelo amor de Deus. Aqui é assim, viu? Aqui é assim, surge ligações. Tá, e depois vamos dela estudar mecânica. Né? Pronto, já estudou mecânicas. Orininha. Dormindo, né? A Aurina. Ó, chegou a trupe toda. Aí vem a de arixo, jardineiro. Pedeu os do mundo, vem. Andando longe, não tra... Às vezes eu tô uma... Vixe, mulher, as contas! Vale, mulher! Eu não me toquei das contas. Recebei correio. Pelo amor de Deus. De novo, Timóteo. Vamos pra gente não perder. Que teve uma queda ali. Fiquei um pouco assustado. Ó, ontem de novo, hein? Bom, meia quarta. Depois eu vou ligar pro... Tá do Talim, hein? Acelera, acelera. Lige, ligeiro, ligeiro. Agora o Talim, né? Só pra gente manter aqui. Convidar com visita. É porque o Talim morou em outro lugar, né? É por isso que é barbareza. Pronto, aí ó. Vixe, apareceu um negócio de romance ali, hein? Essa diária chamada Caldeiros. Bom, é tudo louco por ela, né? Eita, mulher, o texto. Então, a companhia Gatsumanha LTDA está em apuros com suas finanças. Os lucros estão meio baixos no trimestre e ela precisa aprestar o lançamento do seu novo produto. A comida de gato Comacaya. Novos produtos precisam de novos comerciais. E é uma política da empresa mostrar gatos comendo a ração ao vivo na TV. Para inspirar confiança dos consumidores, a Comacaya ainda não foi aprovada pelo governo. E por isso, as celebridades felinas estão recusando o trabalho. A Gatsumanha precisa de uma atriz felina aventureira. E a gente de Ana Lange garantiu o papel, se ela quiser. Essa pode ser a chance pela qual a Ana Lange estava esperando. Ela deve comer a Comacaya ao vivo ou deixar passar. Gente, fazer o comercial. Oportunidade? Chega e as vezes tem que agarrar. Se for para dar ruim, pelo menos tentou. Fazer o comercial. As grandes coisas da vida vêm em grandes pacotes. Pacotes estranhos, pouco deliciosos, elaborados em laboratório. Depois de dar uma cheirada para se garantir, Ana Lange tomou coragem e começa a comer as tigelas com Macaya. Depois de uma mexida de calda, um ronronar saudável e uma tigela quase vazia, os executivos de Gatsumanha veem que tem o que precisam e isso é a sessão. A Ana Lange barriga, o senhor da Lange está promovido. Olha! Promovidíssimo! Tá aí, ó. Quem ontem ganhou 144, hoje foi promovido. Eita, travou. Que susto. Ei! Olha, coleira de lixos, vesticais rosas para cães. Ai, eu não sabia. Olha que desbloqueava. Não mais limitado a cenas barulhentas, o cheiro de outros animais anônimos. Sob isso de uma ação, agora vai ter ação de atuar de verdade. Seu animal de uma pedeira rolar para chegar a dublir. Agora trabalho das vezes é 16. Olha, trouxe 15, 6 de bônus. Ana Lange, um dia eu julguei. Estava errado. Eita, duas contas, é? Pelo amor de Deus, hein, meu filho? Ai, quem tem a trocafra da criança para pagar as contas. Pronto, vai comer, bicho. Não é lance, né, amiga? Aí, ó. Quiri, 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 quiri. A bichinha veio para você ver. Falei mal da outra vez, mas está aí ela. Mostrando que é capaz. O meu atal da Comacaya está aí, ó. Barbarizante, quase juvante. Milão, hein? E agora vai ganhar 153. Ah, tudo nisso é difícil, né? Milão. Oitinho precisa montar uma faixa para um trabalho de classe. E a maneira mais fácil de fazer isso é imprimir várias páginas e juntá-las. Oitinho deve juntar as páginas com cola ou com fita adesiva? Com cola, né, gente? Página de livro. Fita, depois vai descolando barbariz. A cola é mais segura? Cola. Oitinho não quer que a fita adesiva deixe sua faixa feia. Decide usar cola. Ele consegue colar as bordas perfeitamente e a faixa fica parecendo um trabalho profissional. Oitinho já já... Ah, olha, da coração, men. E para conseguir manter as... Olha, está tudo tão dando certo, né? Está até um pouco desconfiado. Está tudo tão dando certo. Está até assustado. Olha que cachorro lindo. Chuvisco. Meu Deus, que lindo. Olha que lindo o passado. Espera para me recuidar. Ixi, a criança dormiu. Pelo amor de Deus. Perdi o banheiro. Tu vai já trabalhar, né? Tu vai uma doce. Hora ainda, meu amor. Vim aqui ver o... O negócio aqui, viu? Olha, chegou a cara onde armando. Chegou oitinho. Milhões. Serviram almoços. Cadê o tal do peixe? Não tem hora do tal do peixe, viu? Olha, trouxe alguém da escola. É a Lili? Já de Tonho Naga. Ah, eu achei que era a Lili. Ele, que ele está cheio das amigas, né? Ele. Está cheio das amigas, viu? Oitinho. Estou passada aí. Almoçar. Ai, meu Deus. Não consigo fazer o tal do peixe ainda, viu? Meu Deus do céu. Você viu sobremesa? Chilicom com a refeição. Vou fazer o sanduíche de carne. Sanduíche de grelhado de quê? Chilicom com carne. Acho que é o mais assim, o menos barbarizado, né? Ixi, deixa eu ver as amizades dele. Conversar, papaiar. Olha, tu acha? Eita, o cachorro barbarizando. Espera aí. Filma, meu filho. Olá. Tudo bom? Já de Tonho Naga. Já de Tonho Naga. Eu peguei as soluções de cada. Já de pode ajudar? Ai, não pode, né? Ai, ela gostou. Nossa, ela é bebe. Ela é bela, viu? Gente, ela é bela. Toda na maquiagem ela, né? Piada. Toda na maquiagem, ó. Abraçar, acho que é muito cedo pra abraçar, né? Admirar. Isso, não gostou muito não. Gesso, toca ele. Barbarista o tal do toca aí, né? Mas perguntar, perguntar. Qual o seu segredo? Perguntar. O que é legal para você? Eita, deu negativo. Levantou até a perna a outra. Eita, peraí, meu gente. Chegou o seu trabalho, menino. Armando ligeiro. Vai lá, Armando. Ó, tá servida a comida, hein, gente? Ninguém pode nem falar nada. Agora tá servidíssimo. Tu só deixa aí. Não, tu guarda aqui, né? Não consigo pegar isso aqui e botar em cima da coisa, não, hein? Ai, não dá, né? Queria deixar em cima da... Guarda-sobras. Carlos, já tem ideia de atender. Eu tô com medo de não ter ligado pro homem, sabia, mulher? A criança, pô, mas que a criança tá dormindo, não consigo barbarizar. Ai, eles tão dando... Ah, menino! Uma coisa pra que ela adora, viu? Eu ouviu, menino? Ele todo galançador, que nem o pai dele, viu? Que nem o pai dele. Ai, apresentaram a Aurina. Olha que legal. Olha essa minha amiga, né? Por enquanto, por enquanto, né? Quem é, menina? Aquela professora lá, perturbada. Mamãe, essa aqui é a Jade. Tudo bom? Prazer, viu, filha? E aí, vou fazer as tarefas. Como é que tá na escola, hein? Essa? Essa é a Nando Lanços, viu? Tá de parabéns hoje. Inclusive, foi até promovida no trabalho dela. Pode abraçar, que ela tá merecendo um abraço, a bichinha. Não, oitinho, menina. É aqui, ó. Trocar a fralda ligeiro. Ó, deixa eu botar pra ligar aqui de novo. Ah, é a carona. E agora é que eu vou prender, pra ver se eu fiz certo. Ligar. Eu acho que era aqui no ligar, apareci diretor, né? Então, como não tá aparecendo, é porque já tá ligado ele, né? É, né, gente? Então, eu vou ligar pro meu trabalho, que agora eu vou tirar... Vou dizer que eu não vou, né? Isso, vou dizer que eu não vou. Vou já mandar oitinho fazer a tarefa dele. Oitinho, deixar a tarefa assim, não. Ligar, dizer que está doente. Tô passando mal, tô meio... Tô meio coisado aqui, viu? Não, mulher, peguei a toda virose. Peguei a toda virose. Tô mal, mal. É. Pareço bem. Eu tô mal mesmo, tô mal mesmo. Não é mentindo, não, viu? Pois tá. Amanhã eu tô de volta. Tomar aqui um xarope, cara. Olha, parece que está mal mesmo. Olha, já já foi com medo. Lembra pra isso? Vamos esperar o diretor? Ave Maria. A criança largada do chão. Minha nossa senhora. Vai, né, mijeiro? Vai, ó. É 17 horas, hein? Ó, são 16 agora. Pelo amor de Deus. Olha, vou fazer até negócio ali, a menina. Pronto, terminou, né? Perfeito. Depois vem aqui, ó, usar. Como a tua ducha já fica pronta pro diretor. Aí, o oitinho, oitinho tá bem, hein? Ele precisa banheiro, né, também. Minha nossa. Pera aí, limpa isso aqui. Diversão. Põe a retocar todas as guitarras aqui, ó. Tocar. Praticar. Tá chegando! Diretor! É 17, né? Gente, agora não tem como dar errado, hein? Pelo amor de Deus. Vamos tomar ligeiro, viu? Ô, orina, ligeiro. Aí, ó. Vai dar 17. A criança largada no meio da casa. Menina, bota essa criança aqui. Pelo amor de Deus. O diretor chegando, vindo uma criança assim no chão. Fala assim, que família é essa? E larga as crianças no chão. Pronto, eu vi que ela terminou cedo. Vai, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Botou seu bom vestidinho de cherry, né? É de cherry, né? É, ó. De cerejas. 17. Chegou, chegou, gente! Ai, eu tô nervoso, gente. Calma, pelo amor de Deus. O diretor chegou para jantar. Calma, boa sorte. Você deverá preparar um jantar delicioso pra você na turma do Mês Agradáveis. Calma! Calma, calma, calma. Eu acho que eu tenho que fazer, né? Ai, tá aqui bisteca de porco! Ai, mas não era essa, não era essa, não. Não era essa. Era o negócio do peixe. Mas bisteca de porco, acho que é milhões. Eu tinha um larga esse negócio aí, miligeiro? Chuta. Olá, diretor. Aí, menino. Você? Cumprimentar a Tomás Lyong. Olha, ela já vai servir, ela vai servir. Meu Deus, não, gente. Meu Deus! Ai, mas eu não... Estamos sem coisa, mulher. Minha nossa senhora, gente. Não. Mulher, estamos sem mantimentos. Será que chega a tempo esse negócio? Minha nossa... Não, gente. Não tem condições, não. Entregas. Qual a probabilidade desse negócio acabar logo hoje, hein? Meu Deus do céu. Tem cinco minutos pra chegar. Aí eu vou ter que ficar papiando, trocar ideia, porque eu não tenho como fazer a janta agora. Sobre escola. Mantimento, mantimento. Ligeiro, ligeiro. Moça, é questão de urgência. É urgência, mulher. Eu preciso agora. A gente tá passando fome. Traz. Meu Deus, gente. Ora aí, não. Tchutinha, calma. Vai dar tudo certo. Vamos, amor. Sente aqui, ó. Oitinho tá fazendo ali as viagens, né? Influenciará. Não, né? Influenciará. Entretê. Pronto, meu chá aracado. Não vou botar chamar pra jantar agora, porque a gente não tem nem o que jantar. Meu Deus, bugou, foi? Mulher, o diretor tá bugado. Olha aí, gente. O diretor tá bugado, gente. Não, gente, o diretor bugou. Acabou-se, acabou-se, acabou-se. Sem mais isso aqui, não. Olha a cara dele, de ódio. O que é isso, meu filho? Meu Deus! Não, gente, tá bugado. Não, não. Acabou-se. Acabou. Acabou. Não tem a menor condição, mas não dá mais. Acabou o negócio de escola particular. Eu nunca vi isso. Meu Deus do céu. Vai lá, Aurélia, guardar. Tem condições não, mulher. Condições de jeito nenhum. Eu vou tentar assim, ó. Faz o... Faz a tal da bistecas. Serve. Bistecas. Tá aí, ó. O homem não fala mais nada. Minha nossa senhora. Bota a criança aqui. Coloca um segundinho. Bugotota. Aí, se eu resetar, ele vai sumir. Que nem da outra vez. Sobre escola, onde conversar, ele não vem, né? Será que ele se ajeita agora? Ele não se ajeita, abogado. Meu Deus! Ai, meu Deus. Que coisa difícil. Por que que é assim, hein? Tá pronto, amigo ligeiro? E pior que na primeira vez que a gente chamou ele, deu certo, tipo, deu certo assim. A gente conseguiu mostrar a casa. Aí, desde então, é só do ladeira abaixo que faz mais nada. Ó, o bicho tá aqui de um pouco milhão. Eita, cresceu, gente! Esse agudinho cresceu! Olha, mulher, o bichinho. Eita, é feio, né, mulher? O bichinho é feio, né? Que tabuleixa. Passado, viu? Olha aí, ó. Menino, o pobrezinho é feio. Tá aí, ó. Bugadiço, diretor. E aí, ele assim... Não, ele continua sendo aqui, né? É que eu tinha esquecido. Ele continua vindo pra cá, é. Falar com um segundinho. Ó, eu servi, né? Aí, eu seria assim, né, ó. Conversar. Nem aparecer pra janta aparece mais, porque bugou tudo. Oi, tio, não apareceu. Não, poitinho, trocaram ideia. Teria que encerrar a visita, eu acho. Não, mulher. Pelo amor de Deus, viu? Minha nossa senhora. Não dá, não dá. Acabou, mas não, gente. Vão ficar na escola pública mesmo. Acabou, não ganhou escola pra chocolate. Menor aconteceu, não. O homem chega e fica assim, ó. Travadíssimo. Falha, mulher. Eu não sei o que fazer, né? Eu não sei o que fazer. Influenciar, ó. Trocar ideia, ele não fala. A gente fica na frente dele. Encerrar a visita. Ó, mesmo encerrar a visita, ele nem encerra. Mostrar a... Chamar para jantar. Porque, teoricamente, ele foi embora, né? Mas ele não foi, não. Será que ele destrava depois de um tempo? Ó, até a menina vai ver se ir embora, menina. Né, meu filho? Dá mais não. Tchau, tchau! Que ódio, mulher! Sai daqui, sai, meu filho. Quero saber mais dessa escola. Essa escola é um lixo. Essa escola é um lixo. A minha escola do meu filho é muito melhor. Se ele é milhões hoje em dia, é por conta da escola que ele tá. A gente vai cuspir no prato que comeu, não. Pelo amor de Deus, sabe? Ave Maria. Que negócio vai... Sai daqui. Pelo amor de Deus. Ó, bicho de quem aprende, aprende a falar. Vamos lhe ensinar, viu, amor? Mamãe tá de férias. Tá só perturbada aqui do juiz. Mas, no caso, esse diretor é ridículo. E ninguém sabe resolver isso aqui. E aí, pronto. Guardar as sobras. Não chamo mais, hein, gente? Acabou, acabou, acabou. 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 Ele quer o banheiro, né? Pô, manda ele engatir até aqui, ó. Olha a roupinha dele, mulher, ó. Já viu todos de cachecose, porque é outono, né? Quiri, 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 quiri. Mandou ele te limpar essas coisas todas. Limpar, jogar fora. É, limpar. Aí, a orininha. Pronto, a orininha. Terminou de comer. Vamos ensinar a criança a usar aqui, ó. Ensinar a segurar os natroninhos. Ah, o bichinho foi brincar, mulher. Ih, quiri, 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 quiri. Olha, eu sei. Eita, vamos ser promovido, galera! Olá, Armando. Armando recebeu promoção para Deus do Rock. Ninguém nunca tocou tão... Mulher, eu trouxe... 8K, passado! Ninguém nunca tocou tão pesado e fez tantos solos ou mergulhou em uma plateia. De fones enlouquecidos com você. Você manda bem tudo que faz. Você é a música. Armando agora trabalha das 17h às 23h. Mas imediatamente chocado, gente! Ah, ele já vai ensinar ele, né? Ah, vai dar banho na criança. Pronto, perfeito, né? Dá banho e depois já ensina que fez xixi. Maravilhoso! Gente, estão com 17k, galera! Riqueza! Ah, riqueza bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, vamos comprar muitas coisas, milhões e barbarizados. Vinhagens e barbares. Antes, vamos lá. E vamos ficar milionários! Olha a voz dela dele grossa, né? Quando ela é criança, né? Tchau, meu filho, acabou. Você pode ir embora já. Vai ficar aí até quando? Eu, hein? Pelo amor de Deus. Pau! Pô, gente, 17k! Ai, eu já vou construir a casinha deles. Eu vou fazer uma casa de uns 30k. Uma casa bem planejada, milhões. Pra quem possa barbarizar, né? É. Meu filho, vá-se embora, vá. Não quero mais você aqui, não. Acabou-se. Oitinho vai ficar na escola que ele tá. Não tem mais volta, não. Você me deixou muito perturbado. Esse negócio dessa escola particular, Maria. E esse é mais um episódio do nosso Desse Mis Nois. Gente, gente, são riquezas. O diretor foi com Deus. Mas também não vou deixar ele me abalar. Segundo dia, eu cresceu. Feliz, milhões. Vou fazer uma nova casa pra eles. E aí, em breve, eles vão se mudar. Não esquece de deixar seu grande like, zão. E até o próximo vídeo. Beijão!